Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg-Amar. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Adadezer, filho de Rehob, rei de Zobá, quando Adadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de mil dos seus carros de guerra, sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ainda levou cem cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameios de Damasco vieram ajudar Adadezer, rei de Zobá, Davi matou vinte e dois mil deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameios de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Adadezer. De Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Adadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Adadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E, com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado. Edom e Moabe, os Amonitas e os Filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Adadezer, filho de Rehob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os Edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo o Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitubi e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes.